Bom, salve, salve, nação corintiana, sejam bem-vindos ao Caió Batimão, deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal pra fortalecer cada vez mais o nosso trampo. Demorou? Logo após aí a vitória, mano, primeiramente, que fim de semana sensacional tá sendo pro Coringão. Vitória nas categorias de base, vitória contra o Palmeiras e agora um dos lançamentos, eu acho, de uma das camisas mais lindas, assim, de, digamos, terceira camisa do Corinthians foi lançada. Terceira camisa do Corinthians pra temporada 2021 e 2022 foi lançada na manhã deste domingo e a gente vai falar um pouquinho dela aqui pra vocês. É uma camisa em homenagem às mulheres corintianas, eu já tinha feito alguns vídeos aqui falando um pouquinho sobre essa camisa pra vocês, tá passando aí na tela pra vocês algumas imagens de divulgação da Nike e tá sendo muito bem aceitada pela torcida do Corinthians. Todos os anos a gente via a torcida se dividindo, alguns falando, ah, essa camisa é mais ou menos, outros falando, essa camisa é boa e tudo, mas essa camisa está incontestável, não tenho o que reclamar. É uma camisa roxa, o símbolo do Corinthians e a logo da Nike são dourados, atrás, na parte de trás da camisa, né, bem aqui na golinha em cima, tá escrito respeito às minas, pois é uma homenagem às mulheres corintianas e esta camisa vai ser lançada, lançada que eu falo oficialmente dentro de campo, neste domingo na final do Campeonato Brasileiro Feminino entre Corinthians e Palmeiras às nove da noite na Neokímica Arena, segundo jogo, o Corinthians já tem vantagem no primeiro, venceu por um a zero, então um empate ou uma vitória do Corinthians dá o tricampeonato ao timão. Então o Corinthians vai estrear essa camisa hoje e provavelmente no futebol masculino deve estrear contra o Bragantino lá em Bragança Paulista no próximo sábado. Beleza, nação corintiana? Mas é isso, terceira camisa do Corinthians lançada, uma baita divulgação da Nike, foi sensacional, cara, foi sensacional e vamos que vamos, vai Corinthians, deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal pra fortalecer cada vez mais o nosso trampo. Demorou? Nike, manda uma camisa aí pra gente, pelo amor de Deus, custa nada. Demorou? Tamo junto, nação corintiana. É nóis! Tchau, tchau, tchau.